O que é que nós podemos fazer? Nós aguardamos aí que venha tempos melhores, porque a desculpa, a desculpa aqui, ver se o asfalto não sair, porque estava chovendo, quando parar de chover o asfalto sai, agora já parou de chover, quero ver a desculpa que vai ser, agora para frente, a desculpa agora é essa, é política, aí ó, coisa batendo no carro, depois parar de pôr olhar, tem esquisito, vamos lá encostar na placa do asfalto, nós dão a adiante no carro também, agora desculpa, agora em Gomeni falei, vai ser política, agora está muito perto aí, aí nossa Vila Olímpica, Deus abençoe que um dia saia, que é isso, isso aí é expectativa, aí tem gente aí me falando, Jesus, será que a ponte também está do mesmo jeito, com essa mesma palhaçada, com essa mesma borota aí de dúvida aí, meu amigo, tudo é possível, eu não sei dizer nada, só sei dizer que lá, de fato, o povo está trabalhando, vejo o povo lá, vejo o vídeo dos povos mostrando, mostrando que ele estava agarrado lá, eu sei que não está fazendo nada, é aqui na ponte, aqui no asfalto da MG 402, isso aqui, aqui eu garanto para você que é aqui, aqui infelizmente pessoal, aqui não está fazendo nada, 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 viu, aí, está do mesmo jeito, ali ainda permanece ainda alguns piquetes ainda, está vendo, o pessoal até fez esses piquetinhos, mas, se não engano, meu, galera, esses piquetes, nesse, nesse pedaço de estrada aqui da MG 202, 402, que é assim, dizem, que a metade dela é MG 202, e a outra metade é a 402, que é de, mais como de pintópolis, né, aí, ó, a nossa vila olímpica aí, e a ordem de trabalho está aí, a ordem de execução está aí, sabemos nós que hoje, assim, sem dúvida, que a firma também foi muito fraca, né, assim, em relação, não deu conta de começar, aí, ó, não começou, e nem vai começar, e nem vai terminar, pessoal, é isso aí, vamos seguir para o outro vídeo, agora que eu quero, falar uma coisa para vocês importante em relação do asfalto, galera, dá seguimento aí,